Boa noite a todos, espero que vocês acompanhem esse vídeo até o final Espero que sejam as duas horas que eu até vou começar Então vamos lá, se inscreva no canal para contribuir mais ainda para nossos futuros vídeos O código de trânsito brasileiro Então vamos lá Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 Código de trânsito Isso aqui Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 Institui o Código de Trânsito Brasileiro O Presidente da República é fácil saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono A seguinte lei Capítulo 1 Disposições preliminares Artigo 1 Artigo 1º O artigo O trânsito é qualquer natureza Nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação Regisse por esse código Parágrafo 1 Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou grupos Conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga Parágrafo 2 O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito A estes cabem-nos no âmbito das respectivas competências adotadas às medidas destinadas à segurança desse direito Parágrafo 3 Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente Por dados causados aos cidadãos em virtude da ação, omissão ou erro de execução e manutenção dos programas E projetos e serviços que garantam o exercício dos direitos de segurança e seguro Parágrafo 4 É verdade, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida E nela incluir a preservação da saúde e do meio ambiente Artigo 2 São vias terrestres, urbanas e rurais As ruas, avenidas e logradouros Os caminhos e passagem de estradas E rodovias que estão em seu uso de regulamento pelo órgão ou entidade Com circunscrição sobre elas De acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais Parágrafo único Para o efeito desse código São consideradas vias terrestres Praias abertas A circulação pública e as vias internas Pertencem aos condomínios Constituídos por unidades autônomas Artigo 3 As disposições desse código Que são aplicáveis a qualquer veículo Bem como aos proprietários Condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros E às pessoas que neles Explicamente mencionadas Artigo 4 Os conceitos e definições estabelecidas para efeito desse código São constantes no anexo 1 Capítulo 2 No Sistema Nacional de Trânsito Sessão 1 As disposições gerais Artigo 5 O Sistema Nacional de Trânsito É um conjunto de órgãos e entidades da União Dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Que têm por finalidade de exercício das atividades de pronunciamento da administração Normatização de pesquisa Registro necessariamente de viveiros Formação e aplicação reciclagem Conturos Educação, engenharia e operação Em sistemas diários Policiamento, fiscalização, julgamento e infrações De recursos e aplicações de penalidade Artigo 6 São objetos básicos do Sistema Nacional de Trânsito Estabelecidos e diretrizes da Política Nacional de Trânsito Com visitas de segurança e fluidez Do conforto A defesa do ambiente A educação para o trânsito A fiscalização do seu comprimento Fixar, mediante as normas do procedimento A padronização de critérios técnicos Financiamentos administrativos Para a execução das atividades de trânsito Terceiro Estabelecer um sistema de fluxo permanente De informação Entre os que os diversos órgãos e entidades A fim de facilitar o processo do decisório E a integração do sistema Da composição e da competência Do Sistema Nacional de Trânsito Compõe o Sistema Nacional de Trânsito Os seguintes órgãos e entidades O Conselho Nacional de Trânsito O CONTRAN Coordenador do Sistema de Orgão Máximo Normativo e Consultiva Os Conselhos Estaduais de Trânsito O CETRAN O Conselho de Trânsito Distrito Federal CONTRATIF E os órgãos normativos Consultivos Nos Conselhos Condenadores Terceiro Os órgãos e entidades Executivos de Trânsito Da União dos Estados Distrito Federal e dos Municípios Quarto Os órgãos e entidades Executivos rodoviários Da União dos Estados Distrito Federal e dos Municípios Quinto A Polícia Rodoviária Federal Sexto As Polícias Militárias do Estado Distrito Federal Sétimo As Ajuntas Administrativas de Recursos e Infrações Artigo 8º Artigo 8º Os Estados E o Distrito Federal Os municípios de organização Organizaram Os respectivos órgãos e entidades Executivos de Trânsito E o Executivo de Trânsito E o Executivo de outros lugares Estabelecendo limites E circunstricionais Em suas atuações O Presidente da República Designará O órgão da presidência Responsável pela coordenação máxima Com o Sistema Nacional de Trânsito No qual Estará vinculado O CONTRAN E subornado Ao órgão máximo Do Executivo de Trânsito Da União O Conselho Nacional de Trânsito O CONTRAN O Conselho de Distrito Federal Presidiado pelo Dirige-se ao órgão máximo Do Executivo de Trânsito Da União Que tenha a seguinte Composição Verdado Segundo Verdado Um representante Do Ministério da Ciência e Tecnologia Um representante Do Ministério da Educação Ou de Esportos Um representante Do Ministério do Inexercício Um representante Do Ministério do Meio Ambiente E da Amazônia Legal Um representante Do Ministério do Transporte Verdado, 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 Verdado Um representante Ministério do Órgão Coordenador Máximo Do Sistema Nacional de Trânsito Um representante Do Ministério Público Do Ministério da Saúde Um representante Do Ministério da Justiça Verdado, Verdado, Verdado Compete ao contrário Estabelecer normas Regulamentadoras Referidas Aos corvos De tises De política de trânsito Coordenar Órgão Do Sistema Nacional de Trânsito Objetivando Interação Em suas atividades Criar Câmaras Temáticas Estabelecer Os seus regimentos Internos Diretrizes Para o funcionamento Do Sistema Contra Vivo Estabelecer Diretrizes Do Regimento IJAI Será Pela Uniformidade De Cumprimento De Normas Contidas No Código De Resolução Complementares Estabelecer Normativas Dos procedimentos Para a imposição De arrecadação Em compensação De multas E infrações Cometidas Nas unidades A Federação De Indiferença Nesse Sistema Do Veículo Responder Consultas Que lhe forem Consultadas Relativas A aplicação Legislação Do Trânsito Amatizar Os procedimentos Sobre as aprendizagens Avalidação Expedição Ou documentos Com construtores E resistir Necessamento De Veículos A provar Recomplementar Ou alterar Os dispositivos De sinalização E os seus dispositivos De equipamento De trânsito Apreciear Recursos Interpostos Com outras decisões De instâncias Inferiores De forma De este código A focar Para análise De soluções De procedimentos Sobre conflitos De competência Circunstrição Ou de necessário Unificar Decisões Administrativas De remir Conflitos Sobre As circunstrições E competências De trânsito No âmbito Da União Dos Estados E do Distrito Federal As câmaras Temáticas Ou órgãos Técnicos Vinculados Ao CONTRAN São integradas Por especialistas E tem o objetivo De estudar E fornecer Sugestões Embasamento Técnico Sobre assuntos Específicos Para decisões Daqueles Colegiados Cada câmara É constituída De especialistas E representantes Do órgão E entidades Executivas De reunião Dos Estados Do Distrito Federal E dos Municípios É igual O número De pertencentes Ao Sistema Nacional De Trânsito Que tem como Especialistas Representantes Dos diversos Segmentos Da sociedade Relacionadas Com o trânsito De todos De todos De todos Indicados De segundo Regimento Específico E definido Pelo CONTRAN É designado Pelo ministro Que dirige Coordenador Do máximo Do Sistema Nacional De trânsito De seguimentos De sociedades Relacionadas Ao parágrafo Anterior Serão representadas Por pessoas Jurídicas Que devem Atender Aos requisitos Estabelecidos Contra Os coordenadores Da câmara Temática São eleitos Pelos Respectivos Membros Aos conselhos Estaduais De trânsito Do CETAM E o conselho De trânsito Do Distrito Federal Contra Cumprir Faz Cumprir A legislação De normas De trânsito No âmbito Das respectivas Adicções Elaborar Normas Do âmbito Das respectivas Competências Responder As consultas Relativas E aplicação Da legislação E dos procedimentos Normativos De trânsito Estimar E orientar A execução Das campanhas Educativas De trânsito Julgar Os recursos Interpostos Doutras Decisões Então já é isso Dos órgãos E entidades Executivas Estaduais Nos casos De inaptidão E permanências Constantes De exames De aplicar Física Mental E psicológica Indicar Representante Comprometer A comissão Examinadora Dos candidatos Portadores De deficiência Física A abrigação Para conduzir Veículos De automotores Verdade Acompanhar Coordenador E coordenar Atividades Administrativas Educacionais De engenharia Fiscalização Policionamento Ações De trânsito Formação De condutores De registros De veículos Articulando Os órgãos De sistema Estadual Reportando Ser ao contrário De remir Conflitos Sobre circuncisão E competência De trânsito No âmbito Dos municípios Informa Que o contrário E o cumprimento As exigências Definidas Designar Governadores Do estado Do estado Do distrito Federal Respectivamente Deverão Ter Reconhecido Experiência Em matéria De trânsito Os membros Do CETRAN E CONTRA TRIF São nomeados Pelos governadores Dos estados Dos estados Do distrito Federal Respectivamente Os membros Do CETRAN E CONTRA TRIF Deverão Ser pessoas Reconhecidas Em experiências De trânsito O mandamento Do CETRAN E CONTRA TRIF É de dois anos Admitida A recondução Junto ao órgão De entidade Executiva De trânsito O rodoviário Do funcionamento A juntas Administrativas Recursos E inflações Hoje aí Órgãos Colegiados Corresponsáveis Para o julgamento Dos recursos Interpostos Contra penalidades Por impostos Parágrafo único A Jair Tem um regimento Próprio Observando Os dispostos Inciso Do artigo 12 E o apoio Administrativo Financeiro Do órgão E entidade Junto a qual Funciona Compete a Jair Julgar Os recursos Interpostos Pelos infratores Solicitar Aos órgãos E entidades Executivas De trânsito E executivos Rodoviários Informações Complementares Relativas Aos recursos Objetivando Uma melhor análise De situação Recorrida Encaminhar Aos órgãos Pública 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 Nacional De trânsito E do programa Nacional de trânsito Articular Articular Articular-se com órgãos O privada Referente à segurança do trânsito, supervisionar a implementação de projetos e programas relacionados com a engenharia da educação, administração, posicionamento e fiscalização do trânsito e outros e visando a uniformidade de procedimento. Estabelecer procedimentos sobre aprendizagem e habilitação com condutores de veículos, expedições de documentos e contores de resistência e de cessamento de veículos. Expedir permissão para dirigir a Carteira Nacional de Habilitação, o certificado de resistência e de cessamento anual, mediante a delegação dos órgãos executivos do Estado e do Distrito Federal. Organizar e manter o resistência nacional de Carteiras de Habilitação. Organizar e manter o resistência nacional de veículos e autores. Organizar estatísticas geral de trânsito do território nacional, definindo lá os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promovendo a sua divulgação e estabelecer um modelo de padrão de coleta de informações sobre a ocorrência e acidentes de trânsito. Organizar estatísticas de trânsito administrar fundo de âmbito nacional e destinado à segurança e educação de trânsito. Coordenar a administração e arrecadação de multas e inflações ocorridas em localidades diferentes daquelas da aberturação do condutor e trator em que a unidade da federação diferente daquela organização e distribuir o vínculo. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e condutores. Mantendo o fluxo permanente das informações com os demais órgãos e sistemas, conjuntos e órgãos competentes do Ministério da Educação e de Esportes. De acordo com as diretrizes do CONTRAN e a elaboração da implementação de programas de educação do trânsito e avançamento de ensino. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação do trânsito. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. Elaborar juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Submeter a aprovação do CONTRAN e a complementação e alteração da sinalização dos dispositivos e equipamentos de trânsito. Organizar e elaborar, complementar e alterar manuais e normas e projetos sem implementação e sinalização dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN. Expedir a prevenção internacional para conduzir veículos verificados e passagens de via alfândegas. Mediante delegação dos órgãos executivos do Estado e do Distrito Federal, promover a realização periódica de reuniões regionais dos Congressos Nacionais de Trânsito, bem como compor a representação do Brasil do Congresso e reuniões internacionais. Propor acordos de cooperação de organismos internacionais como visitas e aperfeiçoamento de ações inerentes à segurança da educação do trânsito. Elaborar projetos de programas de informação diretamente de especialização pessoal encarregado para execução de atividades em engenharia e educação, policiamento ostensivo, fiscalização e operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico ou profissional do interesse de trânsito, promovendo a sua realização, opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito e infraestrutural internacional, elaborar e submeter a aprovação contra as normas de requisitos de segurança vinculado à fabricação e montagem de veículos, consonante à sua destinação. Estabelecer procedimentos para concepção de código de marca de modelo de veículos para efetivos e vistos em placamento de licenciamento, instruir recursos e impostos das decisões contra um ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional do Trânsito, Estudar casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los como propósito de soluções ao ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional, prestar suporte técnico, teórico e administrativo financeiro contra a comprovada por meio de sindicâncias, que é a eficiência da técnica administrativa ou da prática, consonante de atos e aproveitados contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, ou ao Executivo de Trânsito da União, mediante a aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão Executivo de Trânsito Estadual, que tenha motivado a investigação até que as irregularidades sejam sanadas. O regimento interno dos órgãos Executivos de Trânsito da União, sobre a estrutura avançacional e seu funcionamento, os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, dos Estados e dos Municípios, conectorão obrigatoriamente mês a mês, dados estatísticos para fins previstos no inciso. Compete a Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias e dos Estados Federais cumprir e fazer a ex-legislação das novas de trânsito no meio das suas atribuições e realizar patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas à segurança pública, com o objetivo de apresentar a ordem e a incolumidade das pessoas e o patrimônio da União em termos terceiros, aplicar e arrecadar multas impostas à inflação de trânsito, as medidas administrativas decorrentes aos valores provenientes de estado, a remoção de veículos, objetivos de animais, escoltas de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosos. Efetuar levantamento de locais de acidente e serviços de atendimento de socorro e levantamento de vítimas. Credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranças relativas aos serviços de remoção de veículos de escoltas e transporte de cargas indivisível. Asegurar a livre circulação de rodovias federais. Podemos socializar os órgãos rodoviários a adotação de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas aos direitos da vizinhança, promovendo a interdição de constantes construções de instalações não autorizadas. Coletar os dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e causas adotadas, indicando as medidas operacionais preventivas e encaminhando aos órgãos rodoviários federais implementar as medidas de Política Nacional de Segurança do Trânsito, promover e participar de projetos de programas de educação e segurança, que era acordo com os direitos estabelecidos contra integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional do Trânsito para fins de arrecadação e competência de múltiplas impostas na área e suas competências com visitas de unificação ou licenciamento e simplificação de celeridade das transferências de veículos rotuários e condutores para a unidade de afederação, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela descarga de acordo com o estabelecimento do artigo 66, além de dar apoio quanto à solicitação de ações específicas dos órgãos ambientais, comporte a competir aos órgãos e entidades executivas rodoviárias da União do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios e sua circunscrição, cumprir e fazer e cumprir a legislação da Estão Logística no âmbito das suas atribuições, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito dos veículos, de pedestres e de animais, promover o desenvolvimento da circulação da segurança na área de circunstâncias, implantar e manter e operar sistemas de sinalização, dispositivos de equipamentos de controle viário, coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, estabelecer em conjunto dos órgãos, órgãos de polucinamento ostensivo de trânsito, representativos de diretrizes, polucinamento ostensivo de trânsito, executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar penalidade à advertência por escrito e ainda por multas, medidas administrativas cabíveis de notificação de infratores e arrecadando multas que aplicam arrecadar valores provenientes de estrada e remoção de veículos e objetos. Escolta de veículos e cargas superdimensionados ou perigosas. Fiscalizar e atuar e aplicar a penalidade de medida administrativa cabíveis relativas à inflação do exercício superdimensão à lotação de veículos, nem como notificar e arrecadar multas que aplica. Fiscalizar o cumprimento das normas contidas no artigo 95, aplicando penalidades e arrecada sem multas previstas. Implementar medidas de evolucionamento nacional e trânsito do Programa Nacional de Trânsito, promover objetos de programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas contra interagir-se com outros órgãos e entidades de sistema nacional de trânsito para fins de arrecadação e compreensão de multas e impostos para suas competências como vistas à unificação de licenciamento, simplificação e a celeridade das transferências de veículos e prontuários condutores de uma outra unidade da Federação. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos e motores ou pela sua carga de acordo com o estabelecimento do artigo 66, além de dar apoio a ações específicas dos órgãos e entidades locais quando for solicitado, historiar veículos que necessitem da autorização especial para transitar e estabelecer requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Parágrafo 1 e publicado competem aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e dos Distritos Federais no âmbito da sua circunscrição. cumprir a fazer e cumprir as legislações e as normas do âmbito das respectivas atribuições. Realizar e fiscalizar e controlar o processo de informação da profissão entre reciclagem e suspensão de condutores. Expedir e encarçar a licença de aprendizagem de permissão de dirigir da Carteira Nacional da Aabilitação mediante delegação do órgão federal competente. Historiar e inspecionar quantas condições de segurança são vinculadas e registrar em placar selar a placa licenciamento de veículos e experimentos certificados de registro e licenciamento anual mediante delegação do órgão federal competente. Estabelecer em conjunto as políticas militares e diretrizes para o polacionamento ostensivo de trânsito executar executar a fiscalização de trânsito atuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis para infrações previstas neste código executadas naqueles relacionamentos do inciso 6º e 7º do artigo 24 do exercício regulador de políticas de trânsito aplicar penalidades por infrações previstas nesse código com exceção daqueles relacionadas ao inciso 7º e 8º do artigo 24 notificando aos infratores a regulação das multas para aplicar arrecadar valores provenientes da estrada da promoção de veículos e objetos comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação coletar os dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidente de trânsito e suas causas credenciar os órgãos ou entidades para a execução das atividades previstas na legislação de trânsito de forma estabelecida em norma de contrário complementares medidas nacionais de trânsito e do Programa Nacional de Trânsito promover e participar dos projetos de programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas interagindo com outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compreensão das multas impostas na área das competências com o vício de unificação e licenciamento a simplificação e a celeridade das transferências de veículos de portuários e condutores de uma para outra federação fornecer aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos de outras áreas municipais cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados para fins de imposição e notificação de penalidades de arrecadação e arrecadação multas e áreas de competência fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores operando de acordo com a carga de acordo como estabelecido no artigo 66 além de dar apoio dando a solicitação das suas ações específicas aos órgãos ambientais e locais articula-se com os demais órgãos do sistema nacional de trânsito do estado sobre a coordenação do respectivo CETRAN competir a polícia humanitária do estado do direito federal executar fiscalização do trânsito quando conforme o convênio firmado agente do órgão ou entidade executiva de trânsito ou executivos rodoviários culminantemente com os demais agentes credenciais competir aos órgãos e entidades executivas de trânsito do município no âmbito da sua circunstrição circunstrição cumprir cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas atribuições planejar projetar regulamentar e operar o trânsito de veículos pedestres e animais promover o desenvolvimento e circulação da segurança do ciclista implementar e manter e operar o sistema de sinalização e dispositivos para o equipamento de controle diário coletar dados estatísticos elaborar estudos sobre as credências e suas causas estabelecer um conjunto de órgãos de polícia de trânsito as diretrizes para o polícia de trânsito executar a fiscalização do trânsito atuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis na inflação de circulação e estacionamento e parada prevista nesse código de trânsito de trânsito dos veículos de trânsito em que de trânsito de trânsito de cargas superdimensionadas ou perigosas, credencial nos serviços de escota, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escotas, transportes e cargas indivisíveis, interagir-se aos usuários e entidades de sistema nacional de trânsito para fim de arrecadação e compreensão de multas e impostos na sua área de competência como visita de unificação, licenciamento, simplificação e celeridade das transferências de veículos que protuaram os seus condutores de uma unidade para outra federação, implementar as mesmas políticas nacionales de trânsito dos programas nacional de trânsito, promover e participar dos projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo contrário, planejar e implementar medidas para redução para a circulação de veículos e a orientação do tráfego com objetivos de diminuir a emissão global e de fluentes, registrar-lhe a licença de forma de legislação, ciclomotores, veículos de tração e de impulsão humana e de tração animal, fiscalizando a atuação e aplicação de penalidades e arrecadação de multas decorrentes das infrações, conceder a autorização para conduzir veículos de produção humana e tração animal, a circulação aos demais órgãos do sistema nação de trânsito do Estado sobre a coordenação dos respectivos de CETRAN, fiscalizar um nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores e operar sua carga de acordo com o estabelecido no artigo 66, além da apoiar as ações específicas de órgãos ambientais e local, quanto solicitado, historiar veículos que necessitam autorizações específicas para transitar e estabelecer requisitos técnicos a ser observados para a circulação desses veículos, as competências relativas a órgãos e entidades municipais são exercidas ao Distrito Federal e seus órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito. Para exercer essa competência, estabelecendo esse artigo, os municípios deverão se interagir no Sistema Nacional de Trânsito conforme o entrevista no artigo 33 de este Código. Os órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio na interagação das atividades previstas neste Código, com visita a estar a maior eficiência e a segurança para os usuários da via. § 1º Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica e acessórios de monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante o prato de ser estabelecido para essas partes, com o ressarcimento dos custos apropriados. § 1º Os usuários das vias terrestres devem estabelecer o fordo do ato de constituir o perigo e o obstáculo para o trânsito dos veículos das pessoas e demais. Capítulo 3. § 2º Os usuários das vias terrestres devem ser o quinto § 1º Os usuários das vias terrestres o gerente e fundos no artigo e definitivamente um pouco é necessário verão o tempo é que sepa que o trabalho trecho vai explorar. 1º Os usuários das vias terrestres e fostas trevas de estes efeitos. 3º Os usuários dos usuários são destinados a preixão de 볼as